Amor, só amor, a não ser um povo com cana separado. Sida, normalmente, com o próprio HIV, o próprio vírus de Sida que estão matando e outras doenças que estão vindo aproveitando a fragilidade, baixa imunidade que o Sida criou, que eles estão vindo para matar um bom. Eles estão vindo convencendo de que uma razão de morte, causa de morte de jovem, e foi para a Itenebadia, que diagnóstico, que problema de HIV que eu faço com que e mora prematuramente, de forma prematura. Eu penso que essa é mais uma justificação que eles arranham, para justificar que o Papa Camorra está preso, está mantido aqui, péssimas condições que estavam neles. Ela tenta arranjar sempre uma justificação, e na tentativa de arranjar justificação, estava a criar situações mais graves, para ser a profissão própria. Porque que é normal, um médico, um diretor do hospital, bem fácil, uma coisa pública, como é que é possível? Quer dizer, a bota fazia um exame, que tenha sigilo, quer dizer, sigiloso, a bota toma, divulga assim, como se nada fosse só por custar o serviço de um bandido, um ditador, uma sissouco. Agora, quem que encomenda essa conferência de imprensa? E que é normal, para nós, Califa Soares Casama, na bota encomenda, na bota, para um diretor do hospital, bem da conferência. Qualquer interesse, há um simples assessor do presidente da república, qualquer interesse de Califa, na bota, alguém, diretor, para dar conferência de imprensa, para um papel sobre a morte de Papa. Só ali já, não estou já com um desespero tão grande, está tão aflito, que, que é normal, realmente, nós já é colar as pessoas. Agora, quer que nem vim falar, Califa? Casama. Bom, me engeri de Papa, vou te desculpando, mas pensa, Califa, você me provou como, por me engeri, era amante de Papa. Então, se eu vim falar com o Papa, tem sida, Califa, não está bom também, tem sida, porque, então, manda para um menino para fazer testes, exames de HIV. Porque, isso é um coisa, conhecimento de gente de Bissau, tudo de gente de Bissau, se vê como um menino, em alguém que é envolvido, que teve algum envolvimento amoroso com o Papa, falecido do Papa. Portanto, agora, quando vai encomender uma conferência de imprensa, para bem falar com uma rapaz, gente de sida, que morreu, não está bom, Califa, não está conselho também, pode fazer um exame de HIV, porque, para mim, já está, provavelmente, tendo sida. Nós temos que ter muito cuidado, agora, quando nós denigrei o nome de alguém, só porque eu vou estar a serviço de um bandido, que sou uma sissouco, eu vou estar ficando bem tentando denigrir a imagem de um jovem, que tudo de gente se lhe dizer com ele, e eu vou ter que render forma, de pôr na chão, de eu tentar humilhar, não quero acertar, está bom acertar. Minha, o Papa, eu vou estar desculpando, mas as coisas que eu não tenho contê-lhes. Califa tem que se vir com uma, sem minha, o Papa está com o sem minha. O Papa está com o minha, agora, se eu vou me contar, gente, o Papa tem que se vir, aquele que pode morrer, no Califa, no momento, provavelmente, o tem sida, o minha tem sida. Bem, meu irmão, é o que eu falo. E o conhecimento, gente, ele precisa saber, e tem que, gente, ele precisa saber, tudo que a gente precisa saber, só que está cala a boca, aquele. Mas não está sabendo. Eu não quero acertar, vocês, é a colada de estupidez que eu vou estar nela, e eu vou estar banalizando, eu vou estar dando o nome do rapaz e gente, que eu vou fazer o que eu vou matar na calabuzla, para ver, eu vou mentir, para poder manter o poder. Tanto, familiares do Papa, outro coisa também que eu estou a sugerir, e eu vou me ter queixa na tribuna.